Pois é, fim de semana violento em Araraquara e toda a região. Um homicídio foi registrado no início da manhã deste sábado. O crime aconteceu no Jardim Guatemi, no residencial dos Oitis. Segundo informações, o SAMU chegou a ser acionado para atender a vítima identificada como Elison dos Santos Almeida, de 34 anos, que morreu baleado. Os socorristas, quando chegaram para prestar socorro ao homem, apenas puderam constatar o óbito. A polícia militar foi acionada e preservou o local para o trabalho da perícia. A polícia civil investiga autorias dos esparos, que ainda é desconhecida. A lei do silêncio também naquele local impera e isso dificulta um pouco as investigações. Mas a polícia promete em tentar encontrar o autor dos esparos. Ninguém quer falar por quê, porque não vai se comprometer. Mas as pessoas sabem o que aconteceu pelo horário ali, é um local bastante movimentado, como você disse, as pessoas continuavam com as suas rotinas, as crianças ali circulando pelos espaços ali do condomínio residencial dos Oitis. Então, a violência de certa forma, Luiz, talvez não tão extrema, mas a violência já faz parte da rotina dessas pessoas, que claro, não vão comentar com a imprensa, nem com a polícia, o que presenciaram ou o que ouviram que acabou resultando nesse homicídio. São pessoas que tomam essa decisão de se obitir, de não se posicionar, tomadas pelo medo, levadas pelo medo. É toda uma comunidade feita refém de uma situação. O que é lamentável, porque não permite à sociedade conhecer realmente o que se passa. Foi uma desavença? Foi a ação de um grupo organizado? De uma organização paramilitar? O que se passa exatamente? Isso é muito importante para se ter ciência do que estamos lidando, com o que estamos lidando. Esperamos que as investigações não sejam atrapalhadas por isso, que as investigações consigam solucionar, que as autoridades não lavem as mãos. Já que ninguém quer falar, então se vire, deixe que a violência dite o caminho. Não é por aí. Esperamos que as autoridades tenham capacidade de investigação. Agora, Luiz Antônio, o que me espanta, eu acompanhei ontem o bom trabalho feito pelo Flavinho Fernandes. Então, o que aconteceu foi que o Marcelo está lá em Curitiba, já está nas suas férias, e o Flávio acompanhou ontem, muito bem acompanhado o trabalho. Agora, o que nós vimos ali, Flávio, foi a naturalização da violência. Quer dizer, as pessoas em silêncio não têm nada a ver com isso, não quero saber o que aconteceu. Quer dizer, é a naturalização do barbarismo. Eu não posso me conformar com uma situação como essa. Eu creio que todo um trabalho social já deveria ter sido iniciado. Parece que foi iniciado, depois teve um recuo, melhoraram muito as instalações, colocaram iluminação. Talvez só isso não esteja sendo o suficiente. Talvez um trabalho muito mais consistente, trabalho que precisa ser feito, muitas vezes, em morros do Rio de Janeiro, em situações que a gente observa aí, que naturalizam a violência, como as pessoas disseram, olha, não tenho nada a ver com isso, e a vida continua. É isso aí que nós estamos vendo, pelas imagens aí e pelo relatório feito ontem pelo Flávio. É isso aí, lamentável. É isso aí, lamentável. É isso aí, lamentável.